Na máquina temos a arquitetura Coffee Lake Threshing para a linha de processadores de alto desempenho da Intel e o Coffee Lake Threshing é baseado na micro arquitetura Coffee Lake. Olá, seja mais do que bem-vindo, nós somos um guia em comunicação tecnológica com relatórios toda semana. Então você que já está acostumado, habituado ao canal, já dá aquela fortalecida só para poder ajudar o canal aqui. E se você ainda não é inscrito, está querendo buscar mais conhecimento com relação a processadores, um pouquinho mais de detalhes sem muito sensacionalismo, esse daqui é o seu canal para você começar a pensar exatamente agora na sua inscrição. Então seja mais do que bem-vindo. O Intel C150 é uma linha de processadores voltado para a linha de servidores da Intel, usado em apenas casos específicos ou servidores de streaming como a NVIDIA GeForce Now. Estranhamente, tem um código ao lado desse processador, quando ele é vendido lá na AliExpress, o SRFBT, sempre coloca esses tipos de códigos e eu não entendi muito. Lembrando que esse código está relacionado ao Intelzinho Plutio ou Platina 8260. É um processador de alto nível, não entendi muito, mas aí que começa a ficar mais estranho ainda que o single-core e o multi-core deles são bem próximos do C150. A gente já está começando a entender que esse C150 é um processador basicamente de alto nível, digamos assim. Na AliExpress existem vários modelos dessas máquinas, você vê diversos pontos, né? Meio que está se multiplicando, que nem os processadores da linha Xeon. E o que pode estar acontecendo seria o não uso por parte de algumas empresas. A gente vai evoluindo conforme o tempo, então realmente isso pode acontecer, tá? E com certeza a gente vai chegar num ponto que nem a gente tem hoje aqui para a nossa linha de processadores da linha Xeon. O que pode ser futuramente uma dor de cabeça para esse pessoal que tem ódio da linha Xeon. Eu acho que isso vai ficar um pouquinho pior com o passar dos anos, tá? Se você ainda fica perturbado com relação aos Xeons de hoje em dia, isso vai ficar pior com essa nova linha, essa nova descoberta aqui de processadores da linha Xeon. Na máquina temos 8 núcleos, 16 threads, mais do que excepcional. A gente tem um Clock Max travado de 3.5 GHz. Sem opção de Turbo Boost, tá? Ele não tem como aumentar essa opção aqui. A gente fica fixo nisso aqui, mas nada que vai ser uma coisa que vai te perturbar na questão de jogos ou na hora de você renderizar o seu vídeo, algum trabalho um pouco mais pesado. Isso não vai ser problema, tá? Com relação à temperatura, a gente já vê outro ponto interessante aqui. Ele fica ali nos 95 watts. Lógico que isso pode aumentar. Dependendo do que vai acontecer isso daí, infelizmente pode aumentar. Mas a gente já vê uma eficiência energética nesse processador aqui. A gente está falando mais uma vez aqui sobre a questão de limite dissipável. Outra coisa interessante nesse processador é a frequência de memória. A gente já tem aqui, travado nele aqui, já 2.933 MHz, tá? E isso trabalhando com o formato DDR4, que é uma coisa excepcional. Para você que já acompanha aqui as nossas ideias de vídeo, já sabe como é que isso funciona. Então a gente já está lidando aqui com uma arquitetura bem superior com relação aos nossos íons da versão V4. A gente ficou finalizado ali basicamente na versão V4, porque é a versão em custo-benefício que a gente tem. Provavelmente, né? Agora, mas provavelmente o C150, ele vai ser uma opção custo-benefício sim. A gente está começando agora e isso daqui vai performar muito bem. E com relação a oito núcleos, a gente já vem falando há muito tempo sobre a questão dos jogos do Cyberpunk 2077, Assassin's Creed, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6. Todos eles já conseguem trabalhar perfeitamente com oito núcleos. E mais ainda, tá? Oito núcleos seria só um ponto. Ele pode performar tranquilamente melhor ainda do que quatro núcleos, seis núcleos. A gente já tem tecnologia que vão trabalhar perfeitamente e logicamente em jogos. Alguns programas vão trabalhar perfeitamente com quatro núcleos, seis núcleos a maioria dos jogos, mas esses jogos que eu acabei de falar aqui, eles vão trabalhar melhor com oito núcleos, tá? A máquina pertence à oitava e nona geração de processadores da Intel, mesmo tendo uma arquitetura voltada à nona geração, tá? Pelo que eu vi nos comentários, em alguns sites, não está tendo problema de compatibilidade com relação à oitava geração da série 300 da Intel. Então, pode comprar sem medo, sem nenhum tipo de problema. Para você que tem uma linha da oitava ou da nona geração, ok? O soquete da máquina é o LGA1151 e o chipset compatível é o H310. Aí é que entra outra coisa deliciosa aqui, nessa máquina aqui, é que ele é compatível com todos os chipsets que a gente tem aqui. Então, pode colocar aqui um Z370, um B365, Z390, um Q370, H370 e logicamente o B360. Todos esses chipsets que estão aqui foram testados e performam perfeitamente bem. Eu não vi nenhum tipo de problema com relação a esses chipsets aí. O C150 tem pontuações excelentes, ficando com 394 pontos no single core e no multi-core chegando a 4.205 pontos, tá? Com uma pontuação excelente. E para fazer a nossa comparação aqui, tem muito dessa comparação, eu achei interessante colocar assim esse i7 aqui, o core i7-8700, ficando com 498 pontos e no multi-core com 3.875 pontos. O que eu quero dizer? Pode ser que ele não consiga alcançar tão bem assim o i7 na questão do single core, tá? Mas, para você ter uma ideia, ele chega muito próximo. Um processador chegar a 394, quase que 400, a gente está identificando um processador da linha da 12ª geração, só para a gente ter uma ideia de tão bom que esse processador é. Literalmente, é uma descoberta com relação a essa máquina aqui. O valor do Intel C150 fica na casa ali de R$340, com R$340, você já teria já essa máquina em mãos. Mas, com o problema que a gente tem agora, com relação às taxas atuais do atual governo que a gente tem aqui, ele cai lá para as casas lá dos R$650, infelizmente é isso que a gente tem, tá? Infelizmente é assim que funciona. Mas, com o tempo, essa máquina vai estar já aqui no Brasil e a gente vai conseguir comprar ela aí por R$400. Já vale muito, para você que já tem placa-mãe H310, comprar esse processador por R$400, é excepcional, tá? Vale muito a pena sim. Já o Core i7-8700 tem um desempenho em single core um pouco melhor, ele fica ali nos meados de R$780. Isso aqui, já fazendo a pesquisa lá na nossa parceira Terabyte. É basicamente isso, o vídeo. Eu acho que vale muito a pena você estar fazendo esse investimento, descobrindo um pouco mais sobre essa nova oportunidade de custo-benefício. Esses valores aqui vão melhorar, tá? É questão de tempo, eles vão melhorar. Isso daqui vai ser um novo tipo de processador futuramente, que vai perturbar muito esses empresários que estão aqui fazendo vídeos, estão muito aborrecidos com o sucesso do Zinho. Isso aqui vai ser mais uma dor de cabeça que vai se prolongar por muitos e muitos e muitos anos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Esse daqui é um tipo de canal um pouquinho diferente dos outros, a gente procura não trazer muito sensacionalismo. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente tem que trazer um pouquinho desses conteúdos, porque as pessoas agridem muito a nossa comunidadezinho, que é uma comunidade humilde, assim como o Eu Sou também, humilde, sou dependente disso tudo aqui, tá? Eu nunca tive a oportunidade de ter um computador bom. Hoje em dia, graças ao nosso santo Cristo, e esses chineses aí que fizeram toda essa gambiarra maravilhosa, eu chamo de gambiarra mesmo, mas é uma gambiarra que ajudou muita gente. Pessoas que não tinham condições, hoje em dia, consegue já ter o seu PCzinho, um game, literalmente PC game, aí, e tá jogando assim o seu Counter Strike aí, durante as madrugadas, desafios, o seu Fortnite, e por aí vai. Agradeço a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever. Vem fazer parte da nossa comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho